Fala galera, depois de um treino aí tive uma queda, agora vamos lá, vamos ver os prejuízos ó, ralado no joelho, ralado aqui, ralo o cotovelo aqui, tá aqui embaixo agora vamos lá na dinâmica do fato, desci uma rua de cachoeira lá de pedra o homem acidentado, fiz a parte toda acidentada já na boca, não tava no plano que a mente relaxou, falando assim ó, missão concluída na descida eu soltei a mão direita, que é essa aqui do guidão, pra pegar o telefone quando eu peguei o telefone, eu passei num buraco, perdi o controle e caí quando caiu, o guidão, ele bateu com essa ponta aqui ó, ó lá no chão, e veio a quebrar, agora vamos lá, já caiu umas 5, 6 vezes com essa bike aí, com esse guidão todas as vezes, aqui, rotacionou, o guidão virou, nessa vez ele se manteve alinhado se manteve alinhado ali e a força foi toda aqui, agora vamos a outra análise eu peso 93kg, mais 11 da bike, 104kg, isso conectado na bike, a velocidade, que foi uma velocidade mediana, nem baixa nem alta, batendo isso aqui no chão, tu vai ter mais ou menos uma noção do impacto aí vamos lá, tá aprovado guidão? do meu modo de vista, está, até então, se fosse um de alumínio, ele teria acontecido alguma coisa ou ele teria entortado, ou dependendo da liga do alumínio e da espessura do guidão até ele rompe também, que eu já quebrei um já, muitos anos atrás, eu tinha 26kg, que eu caí e o guidão de alumínio quebrou, vamos lá vale a pena recomprar? pra mim vale eu acho que se fosse um guidão, mesmo que se não fosse vindo da China, ia quebrar aí vamos lá olha ele rompido aqui, ó tá vendo? não sei quantos filetes de carbono tem ali entendeu? depois eu vou dar uma analisada ainda vim pedalando, galera vim com a mão aqui, ó e vim embora vou tirar aquele ali provisório, que eu ainda não acabei de montar esse daqui vou colocar aí, pra mim não parar os treinos, beleza? mas aí tire suas conclusões aí, se vale a pena comprar um guidão na China no meu ponto de vista, vale a pena sim comprar um guidão na China e botar até que esse daí, tive muitas quedas com ele porque, dependendo do modo de pilotagem a queda é uma consequência foi um descuido mas pode acontecer ninguém tá livre disso então deixe suas opiniões aí quem teve o guidão quebrado e como teve, beleza? tamo junto até o próximo vídeo aí